Ai, eu já cansei. Acho que eu vou no rio. Em um belo dia, a Sara vai acordar. Ah, bom dia. E agora? O que eu vou fazer? Por que essas pintinhas estão aqui? E agora, meu Deus? O que eu vou fazer? É, tô doente. Mamãe! Mamãe, vem cá, mamãe. O que foi, filha? Meu Deus, o que é isso na sua cara? É pintinha. Você acordou assim, foi? Foi. Ai, meu Deus, Sara. Você pegou catapora. Tem que ficar de repouso. Certo? Então, vá se deitar e mamãe vai cuidar de você. Mãe, ó, despeio meu aqui. Uhum. Pode botar no lugar que você não vai mais sair. Tá, dó dói. Vá se deitar que mamãe vai cuidar de você. Por que, mamãe, que eu não posso sair? Porque você tá dó dói, filha. Olha as pintinhas. Ai, meu Deus. Cheio de pintinha. Ai, Sara. E agora? Vou ter que lhe dar um remédio. Você que vai querer. Tá bom. Pra ficar logo boa, né? Certo. Vou pegar pra você. Eu também tô tossindo. Ih, é. Tá certo. Vou ali e vou pegar. Vou comprar, tá? Fique aí. Eu tenho uma ideia. Vou ligar pra Bebelay. Alô, Bebelay. Tudo bem? Oi, Sara. Tudo bem? Eu tô dó dói. Você pode me visitar? Você tá dó dói? Ah, tá certo. Eu vou ali visitar, certo? Beijo. Tchau, beijo. Bom, gente. Tô indo visitar minha amiga. Já tô chegando, já. Vou falar com a mamãe dela pra ver que eu posso ver ela. Oi, mamãe de Sara. Eu posso ver Sara? Oi, Bebelay. Tudo bem? Tudo. Sara tá um pouco dodói. Ela foi dormir e amanheceu cheia de pintinha no rosto, no rosto, no corpo. Eu não sei o que aconteceu, mas ela tá com catapora. Você quer ir lá ver? Visitar ela? Quero sim. Ela ligou pra mim. Eu acho que ela quer conversar comigo, brincar. E eu quero ver ela. Pode ser? Pode. Vamos lá. Filha, filha. Adivinha quem veio te visitar? Filha, adivinha quem veio te visitar? Sua amiga veio te visitar, filha. Eu vou chamar ela, tá bom? Certo? Ficou feliz? Vou chamar ela. Que bom, minha amiga. A filha tava muito sozinha. Oi, amiga. Eu vim te visitar. Eu tô aqui dodô. Eu não posso brincar. Eu tô dodô. Só posso. Ah, meu Deus. Que pena, amiga. Mas eu vim te visitar. Eu acho que você tava precisando de uma amiga, né? Eu tava muito sozinha. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu vim te visitar, amiga. Me escuta. Me diz uma coisa. Essas pintinhas no seu rosto dói? Dói. Ai, meu Deus. Espero que eu não pego. Mas você tá dando febre? Uhum. Vixe. Que doença. Que doença. Muito ruim. Ai, amiga. Então a gente só vai ficar conversando. Já que a gente não pode brincar, né? Me dá um beijinho. Você nem me deu um beijo. Ai, que beijo gostoso. Ai, amiga. Tava tanto com saudade de você, hein? É, amiga. Eu sou bem. Mas porque eu não posso ficar. Porque eu tô doente e com febre. Mas vai ficar logo boa, amiga. Mamãe e papai me falou. Disse que fica mais ou menos três dias com essa catapora. Você tá tomando remédio, Sara? Uhum. Tá? Tá. Vamos fazer assim. A gente vai pegar o celular e ficar vendo seus vídeos. Mas... Os vídeos pode ver. Certo? Vamos pegar seu celular. Cadê seu celular? Procura. Então, eu vou pegar meu celular e vamos chamar o vídeo. O principal que eu vou botar é a bala aqui. Nossa, você está cheio de bala aqui. Mas conta do gostei. Tudo nova, né, pai? E você tá linda. Você está do que aí? Estou. A flor, a espécie de bala aqui. Eu vou botar a bala aqui. Ok, tá despada, né? É louquinha, né? Agora, pessoal, eu vou botar o outro. A dovinho. Oi, pessoal. Gostado? Dê um like. E se inscreve no meu canal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho